Só essa imagem do Honda VTEC desse motor 1.5 já vale o seu like. Acompanhe o vídeo. Fala galera, beleza? Nós estamos aqui hoje com esse VTEC aqui do Honda Fit e ele vai tomar um banho hoje. Então, tá vendo aí que ele tá um pouco sujo ou muito. Vou mostrar os detalhes pra você aí, pra você ver como nós vamos lavar esse motor e o resultado final, como é que vai ficar. Tá aí o Honda e VTEC. Bom galera, qual produtor nós vamos usar? Nós vamos usar esse produto aqui, certo? Esse produto é conhecido como LM ou por algumas pessoas como Luminol. Ele tem um tom rocheado, certo? Essa aqui é da marca Star. Eu gosto muito dessa marca, uso muito ela. E aqui a gente tem um esborrifador, onde a gente vai colocar mais ou menos aqui de produto, certo? E nós vamos completar com água mais ou menos até aqui. Pra não ficar muito pesado também e não ficar ruim de aplicar. Beleza pessoal? Então a bombinha aí, certo? O aplicadorzinho descer uns R$30,00. Então bora lá! A melhor coisa que eu vou fazer é dar um banho de jato, tá pessoal? Então um jatozinho de água aqui. Aqui tem mais ar do que água, então não corre risco de estragar nenhuma parte do motor, nem nada. Até porque também a gente também não mira no motor inteiro, certo? Por exemplo, ali onde tem mais sensores ali perto do filtro de ar. Aonde tem ali os relays, a bateria. A gente dá uma maneirada assim e não mira 100% na peça. A gente dá uma passada, tá pessoal? Então vou acelerar um pouquinho essa parte pro vídeo não ficar muito longo. E agora a gente vai aplicar o produto, tá pessoal? Então a concentração do produto aqui tá razoável. Não tá muito concentrado e nem pouco também. Se ficar pouco também, aí tem que fazer várias repetições e tal. E se ficar muito concentrado também pode estragar. Como o produto é de base ácida, ele pode corroer uma mangueira. Um plástico ali ou uma serpentina ali de proteção de mangueira, de fio. E isso a gente não quer. Certo pessoal? Então vamos aplicando aqui. De uma forma aqui bem localizada. O jatozinho aqui ajuda muito essa bombinha aqui. Dá uma certa pressão pra vim ar junto com o produto também. Certo? Em alguns momentos eu vou dar uma acelerada no vídeo pra ele não ficar muito longo. E a gente vai dar esse primeiro banho aí. E o que a gente vai usar? Nós vamos usar aqui pessoal. Nós vamos usar um pincel. Aqui a gente não chegou a usar uma esponja. Mas às vezes a gente usa esponja. Certo? Então mostrando aqui pra vocês aqui a aplicação aqui mais localizada. A gente já tá na segunda aplicação aqui. E você vê que aqui por exemplo na fechadura tem uma graxa. Em cima da bateria aqui tem outra. Umas graxinhas que demoram mais a sair. E a gente vem com o pincelzinho. O pincelzinho dá uma força. Tá pessoal? Então o pincelzinho dá uma força. É um produto que ele é muito bom. Certo? Muita gente usa solopan também. Ou solopan misturado com LM diluído. Eu gosto de usar o LM puro. Tá pessoal? Só quando por exemplo o motor tem muita graxa. Eu uso solopan também puro. Mas eu uso em dois esburrifadores diferentes. Não uso misturado. Tá pessoal? Mas tem gente que usa misturado. Enfim. Aí é o critério de quem quer fazer. Tá pessoal? Então a gente tá aqui. Vamos limpar aqui essa lingueta aqui. Essa fechadura aqui que tá muito suja. Aqui sim tem um pouquinho de graça. Acho que valeria a pena usar um solopan. Mas aqui como tá saindo com facilidade. A gente vai usar só o LM mesmo. Tá pessoal? Aqui o filtro de ar também tá. Nessa capa tá bem suja. Pode ficar o filtro de ar. A gente vai passar o pincelzinho aqui. Pra limpar esses cantinhos aqui. Beleza pessoal? Então nós vamos aqui dar mais um banho. Dar mais um talentinho com o pincel aqui. Vamos dar um banho. Beleza? E pessoal. Esse procedimento se repete até quando for necessário. Tá? Aqui no motor. Como ele não tá tão sujo. Eu tô repetindo esse mesmo procedimento aqui. Acho que pela terceira vez. Certo? Não vou ficar aqui filmando tudo. Porque senão o vídeo fica repetitivo. Certo? E o mais importante é que além do procedimento é a informação. Beleza? Então o que você tem que tomar cuidado no seu carro? Você tem que tomar cuidado com sensores. Tomar cuidado com caixa de fusível. Caixa de relé. Alguns carros né. A caixa de relé. Ou a maioria deles a caixa de relé. Fica alguns relés aqui no motor. Mas os mais importantes ficam ali no painel. Junto com a caixa de fusíveis. Certo? Tem carro por exemplo que acessou. Por exemplo os encaixes ali dos bicos injetores é meio sensível. Aqui não é o caso. Então cada motor tem uma particularidade né. Às vezes a central fica dentro do motor. Alguns carros a central fica dentro do carro. Entendeu? Aqui a gente tem aqui uma central meio que selada aqui no canto. Perto da bateria. Mas é bem seladinho. Então não corre o risco de molhar ou estragar. Certo pessoal? Então vamos dar mais esse banho aqui. Certo? E à medida que você vai aplicando o produto. Você vai enxaguando. Vai passando o pincel. A sujeira vai saindo. As que são mais difíceis demoram um pouco mais. Mas quando é só uma poeira e já sai geralmente já na primeira batida do produto ali. E o primeiro jato. Tá pessoal? Então depende muito também do nível de sujeira. Por exemplo se o carro tiver vazamento de óleo. Às vezes você precisa usar um K80 ali. Um zigripante ali. Para poder você colocar no óleo, na graxa. Para ele poder sair. Ou às vezes tem muitas camadas. Por exemplo ali já tem um vazamento ali. Que já tem uma camada em cima da outra. Então dá mais trabalho de tirar. Então tudo depende. Tá pessoal? Aqui gente. O motor ele é bem sequinho. Não tem mancha de óleo ou vazamento. Entendeu? Tem umas manchinhas ali na fechadura. E ali em cima da bateria. Como vocês podem ver. E um pouquinho coisa ali em cima da tampa de válvula ali. Também a gente encontrou um pouquinho de sujeira de óleo. Tá pessoal? Mas esse motor aqui é um motor muito seco. É um motor que praticamente zero vazamento. Certo? Então vai depender muito do motor aí. Tá pessoal? A gente também está dando um jato aqui na tampa. A câmera não está pegando. Mas a gente está dando um jato aqui na tampa também. No capô. Certo? Então se o capô por exemplo tiver. É isolamento acústico. Isolamento quando mole ele fica meio pesado. Então tem que tomar cuidado. Deixar ele aberto. De repente num lugar ensolarado. Pra poder secar mais rápido. Aqui o isolamento acústico dele é bem pequeno. Porque a tampa. A tampa desse. Desse capô. Que ela é pequena. Entendeu? O cofre é muito pequeno também. Então é mais tranquilo. Pra poder secar e tudo mais. Então se você for lavar um motor de um carro maior. De repente um Civic. Um Corolla. Ou um Honda. Um CR-V. Talvez aí. Tenha que colocar no sol. Então é isso pessoal. Tá aqui a gente terminando de enxaguar aqui. Então esse procedimento ele pode se repetir por várias vezes. E vai depender da necessidade do motor aí. Beleza? Bom galera. Aí tá aí o cofrezão limpo. Né? Ainda um pouco molhado. Úmido. Vou mostrar pra vocês ele seco. Mas motor limpo. Zerado. Né? Limpinho. Nosso Ivetec aí brilhando. Né? Bacana. Os detalhezinhos do motor limpo. É muito bacana de ver. Tá pessoal? Então ele tava bem sujinho. Né? Não tinha maiores sujeiras. Mas tiramos aí toda a poeira que tava aí cobrindo o motor. Né? Aqui a lingueta aqui do... Da fechadura do capô. Também limpa. A bateria está limpa também. Tá bem suja. Certo? E uma panorâmica aí. Você vê o nosso motor limpo aí. Ainda molhado. E eu vou mostrar pra vocês agora ele seco. Né? Como é que ficou né? Ele ficou bem bonito também. Né? Bem seco ali. E tal. E eu vou mostrar outros detalhes do carro. Né? Eu quero mostrar pra vocês aqui a roda. As rodas que nós pintamos. Tá pessoal? Demos um banho de titã nessas rodas. Né? O pneu aí com pretinho. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Pra você que quiser assistir. Como é que a gente fez pra reformar essas rodas. Também como é que se faz um pretinho bacana. Tá? Tem um vídeo aí legal aí. Vou deixar na descrição pra vocês. Então o carro tá bem inteiro. Faltava só esse talento mesmo nas caixas de roda. No motor. Dá um talento nas rodas. Que estavam bem arranhadas. Né? Então você vê que aí agora ficou tudo zeradinho. Tudo novinho. Né? É um carro 2009. Mas é um carro bem inteiro. Tá pessoal? Um carro que vale a pena conservar. Né? Quem tem roda fit aí sabe. Que é um carro. É um carro muito bom. É um carro econômico. Carro que anda bem. Motorzinho 1.5. Que anda muito bem. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui os detalhes das caixas de roda. Pessoal que a gente lavou também. Vou deixar o link na descrição. Tá da lavagem das caixas de roda. Tudo que for feito nesse carro aqui pessoal. Eu já vou começar a colocar links referenciais. Pra você poder ver. E se você quiser fazer na sua casa aí. Quiser conhecimento. Tá aí pessoal. Escapamento. Olha como é que ficou o escapamento. Escapamento zerado. Caixa de roda limpa. Pra mim carro limpo pessoal. É um carro que tem caixa de rodas limpas. Tem muita gente que lava carro. Mas as caixas de roda ficam tudo suja. Tem barro. Sujeira. Né? Então as caixas de roda tem que ser mantidas limpas também. Porque é uma área que futuramente pode enferrujar. Pode apodrecer ali né. E é isso aí. E aí a pintura também tá bem polidinha. Escapamento passou por um polimento recentemente também. E aí ele tá muito bonito. E é isso aí pessoal. Olha o nosso reflexo aqui no para-choque. Do nosso Honda Fit. E é isso aí pessoal. Então. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Né? Dúvidas. Pode deixar aí. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau.